Olá pessoal, como estão vocês hoje? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, ok? Hoje a gente assistiu uma história, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, sobre famílias. Sobre famílias. O nome da história é The Family Book, written by Todd Parr. O livro que a gente leu foi The Family Book, o livro da família. Foi escrito pelo Todd Parr. E ele fala um pouquinho sobre as diferentes famílias que existem. Então a gente leu a história. And after that, we made a drawing. A gata quer assistir a aula também. Então a gente viu o vídeo, leu a história. Depois a gente fez um desenho da nossa família. Nossa mami, daddy, brother, sister, grandpa, grandpa. A nossa família fazendo a nossa atividade favorita, ok? E o título da nossa atividade foi Então, numa folha separada, você vai escrever esse título que está na tela agora. E desenhar a sua família fazendo a sua atividade favorita. Me manda foto depois de como ficou. Meu e-mail também está aqui na descrição do vídeo. I hope everything is ok. Eu espero que esteja tudo bem. And I'll see you in the next one. Bye, everybody. Bye, everybody.